Deslumbramentos A sua voz que tem um timbre de ouro E o seu novado e lúcido perfil Ah, como me estonteia e me fascina E é na graça distinta do seu porte Com uma moda supérflua e feminina E tão alta e serena como a morte Eu ontem encontrei-a quando vinha Britânica e fazendo-me assombrar Grande dama fatal, sempre sozinha E com firmeza e música no andar O seu olhar possui num jogo ardente Um arcanjo e um demónio a iluminá-lo Como um florete se fere agudamente E a faga como o pelo de um regalo Pois bem, conserve o gelo por esposo E mostre, se eu beijar-lhe as brancas mãos O modo diplomático e orgulhoso Que Ana de Áustria mostrava aos cortesãos E enfim prossiga a altiva com uma fama Sem sorrisos, dramática, cortante Que eu procuro fundir na minha chama Seu ermocração como a um brilhante Mas cuidado, milady, não se afoite Que onde acabaram os bárbaros reais E os povos humilhados pela noite Para a vingança acussam os punhais E um dia, ó flor do luxo, nas estradas Sob o setim do azul e as andorinhas Eu hei de ver errar, alucinadas E arrastando farrapos, as rainhas www.poeteiro.com